Nesta quarta, 31 de agosto, em Cuidado com o Anjo Estefânia conta para Isabela como foi o seu depoimento, que fez o possível para prejudicar Branca e acrescenta que Omar e João Miguel são amigos Os repórteres querem entrevistar Alessandra Hubbles Olga avisa que a atriz está tomando banho e ela dará entrevista mais tarde João Miguel está animado para apresentar a Omar a mulher de sua vida Malu está arrumada com as roupas da personagem A mocinha demonstra um grande nervosismo para estrear nos palcos Omar comenta que seria uma grande sorte se Lírio de repente aparecesse ali Maria de Jesus se dirige ao palco A peça está prestes a começar Patrício implora para o médico salvar a vida de sua esposa O profissional responde que a ciência não pode fazer mais nada por ela Então o juiz suplica para que o padre interceda a Deus pela vida de sua mulher Anselmo avisa a Cecília que cumpriu o desejo dela E pede para que ela fique viva para não deixar a filha sozinha no mundo mais uma vez Omar decide ir embora antes de ver Malu no palco Alessandra Hubbles dá um verdadeiro show e é ovacionada pela plateia João Miguel não se aguenta de orgulho Malu e Amador são assediados pelos repórteres Todos querem uma entrevista com Alessandra Hubbles A revelação dos palcos Ao voltar para o camarim Malu dá de cara com João Miguel a esperando no corredor Ofélia acha estranho Tininha passar muito tempo no sótão A megera fica boquiaberta ao saber que João Miguel foi ao teatro ver a peça que Malu é protagonista João Miguel diz estar com saudades de Malu Explicando que o tempo longe dela parece uma eternidade A jovem finge não ligar e vai embora Olga mostra os vários buquês que Malu recebeu e parabeniza a jovem Mas ela não demonstra animação alguma e explica que João Miguel está lá fora Olga vai lá fora e ao voltar avisa que o médico foi embora Malu então diz estar feliz por ter sido aplaudida ao fim da apresentação Ela também decide ler as dedicatórias que vieram com as flores Sozinho João Miguel pensa que Malu está mais mulher Mas não imaginava que ela fosse lhe tratar com tanta frieza Malu recebe flores da mãe e fica emocionada Isabela e Estefânia estão recalcadas com as críticas positivas sobre Malu nos jornais As duas torcem para que Cecília morra logo Para que elas possam dar o golpe final e abocanhar a fortuna dos Velarde Omar recebe o telegrama enviado por Isabela Nele vem escrito onde Lírio pode ser encontrada Ao acordar, Cecília dá de cara com Estefânia Que diz estar bem melhor Até os médicos estão espantados com a sua recuperação E aproveita para perguntar como Malu foi na estreia da peça Estefânia conta que a mocinha está fazendo um grande sucesso João Miguel acha estranho alguém ajudar Omar assim Mas o fazendeiro supõe que tenha sido Lala, a madrinha da Lírio Os dois decidem ir juntos até o local descrito na carta Estefânia se faz de boa moça e diz estar feliz por Cecília Estar contente com o sucesso da filha A senhora confessa que está sentindo até mais forças para continuar viva Candelária e Malu veem os elogios feitos para a mocinha nos jornais As duas riem imaginando a cara de todos que não acreditaram no potencial de Maria de Jesus Cacilda e sua amiga morrem de recalque ao verem Malu nos jornais Omar e João Miguel chegam no endereço indicado no telegrama Malu, mesmo após receber flores da mãe, não amolece o coração Patrício chega no hospital e agradece por sua esposa estar lutando para sobreviver Mas fica irritado ao saber que Cecília está se apegando a Malu Para transpor toda aquela situação Omar é atendido por Candelária Ele está acompanhado de João Miguel O fazendeiro entra no apartamento radiante por ter encontrado a amada Enquanto o mocinho está atordoado com toda aquela situação Omar questiona por que foi abandonado por Lírio Patrício diz que não quer saber nada sobre Malu E confessa que gostaria que Estefânia fosse sua filha de verdade E não Malu Omar explica que ele e João Miguel são grandes amigos E está hospedado na casa do rapaz E é direto ao perguntar se Lírio fugiu para vir atrás de outro homem Malu se recusa a conversar E Candelária pede para João Miguel e Omar irem embora Ofélia enche Malu de críticas Mesmo ela sendo ovacionada pela crítica Malu chora desesperada ao se dar conta que João Miguel e Omar são amigos Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Até a próxima pessoal